Hoje eu vou te ensinar a farmar Relíquias Lich neste joguinho que vai sugar todo o seu tempo e sua alma. Seus filhos vão crescer e você nem vai perceber de tanto farm que tem neste jogo. Vá em Rept no Void e pega o Warframe mais rápido que você tiver. Dá pra capturar o alvo e extrair em menos de um minuto. Não é pra ficar zanzando no mapa igual uma barata tonta. Em Warframe você tem que focar no objetivo. É tanta coisa pra fazer que é capaz de você morrer de velhice e não vai fazer 100% do jogo. Capturei o borboleto ali e ele nem viu de onde saiu tanto chumbo. Agora é só voar o mais rápido possível para a extração e colher os louros da sua captura nível The Flash. Você pode repetir este procedimento por várias vezes e farmar várias relíquias. Se gostou da dica curte e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal.